E hoje também a presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro da Índia. No encontro, eles trataram de assuntos estratégicos para os dois países, em áreas como educação, defesa, ciência e tecnologia. Esta foi a primeira visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi desde que tomou posse em maio deste ano. Recebido no Palácio da Alvorada pela presidenta Dilma Rousseff, tratou de assuntos estratégicos para os dois países em áreas como educação, defesa, ciência e tecnologia. Do encontro, saíram novos acordos bilaterais. Um deles firma a cooperação no campo do meio ambiente, voltada para a conservação de recursos hídricos e outros temas considerados prioritários. Outro acordo prevê a expansão do recebimento de imagens de satélites indianos pela Estação Terrestre Brasileira, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso. Essas imagens podem ajudar o Brasil a combater as queimadas da Amazônia. Um terceiro acordo estabelece formas de cooperação entre os consulados em relação ao movimento de pessoas entre os dois países. Com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso do planeta e se destaca na exportação de serviços, principalmente no ramo de computação. Desde 2006, Brasil e Índia mantêm parcerias estratégicas em vários setores. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o intercâmbio comercial entre os dois países saltou de 1 bilhão de dólares em 2003 para quase 9,5 bilhões de dólares em 2013. Em 2010, por exemplo, os produtos que o Brasil mais exportou para a Índia foram petróleo e gás natural e açúcar refinado. Nas importações da Índia, derivados do petróleo e produtos farmacêuticos aparecem com destaque. Com isso, atualmente a Índia aparece entre os 12 principais parceiros comerciais do Brasil. E há espaço para estreitar ainda mais essas relações, segundo o Itamaraty, por causa do dinamismo das economias de Brasil e Índia. E também porque os dois países possuem perspectivas semelhantes de desenvolvimento social e econômico. A meta é atingir 15 bilhões de dólares no comércio bilateral em 2015. E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe com honras de Estado, no Palácio do Planalto, o presidente da China, Xi Jinping. Serão assinados acordos entre os dois países. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. A relação entre os dois países envolve as áreas de energia, infraestrutura, telecomunicações, setor automotivo e eletroeletrônicos. Só no ano passado, por exemplo, o Brasil exportou para a China mais de 46 bilhões de dólares e importou mais de 37 bilhões de dólares. E amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a NBR transmite ao vivo todos os detalhes da visita de Estado do presidente da China.